É um trago no beck, um corte no whisky As gatona fica impressionada, juta na cara, la coxa é o kit No peão nóis tá de quebrada, se tem baile infanto somos área vip É pus ir pra foto com a rapaziada Nos verdadeiro nóis deixa o saldo Interesseira é só madeirada Juninho, você vai buscar a gente hoje? Tice Vic Black, arrastamos as bandidas Somos jogado o cara e aquele não é pedido Hoje elas querem mais, meu bem por favor insista Que os moleques são destaque nas quebradas Tice Vic Black, nós atracamos na pista É só jogado o cara e aquele não é pedido Hoje elas querem mais, meu bem por favor insista Hoje tu senta pro pai e amanhã as telas vista Hoje tu senta pro pai e amanhã as telas vista Hoje tu senta pro pai e amanhã as telas vista Já tem combo de whisky no slick e rachixe É pertinho aí então mete macho Hoje eu de pó que é na Ceilândia City Tomei tu som, bota a mina levada Que nos bailão nóis é sempre para vip Quem tá de fora não entende nada Tice Vic Black, arrastamos as bandidas Somos jogado o cara e aquele não é pedido Hoje elas querem mais, meu bem por favor insista Que o Fael ele é destaque nas quebradas De Brasília é que o Juninho ele é destaque nas quebradas de Brasília é que o Claudinho ele é destaque nas quebradas de Brasília Nas quebradas de Brasília É um trago no beco e um corte no whisky As gatona fica impressionada Juntando a cara lá coxa é o kit No peão nóis tá de quebrada Se tem baile enquanto somos área vip é buzir pra foto com a rapaziada Nos verdadeiro nóis deixa o saldo Interesseira é só madeirada Juninho, você vai buscar a gente hoje? Tice Vic Black, arrastamos as bandidas Somos jogado o cara e aquele não é pedido Hoje elas querem mais, meu bem por favor insista Que os moleques são destaque nas quebradas de Brasília Tice Vic Black, nós atracamos na pista É só jogado o cara e aquele não é pedido Hoje elas querem mais, meu bem por favor insista Hoje tu senta pro pai e amanhã as telas vista Hoje tu senta pro pai e amanhã as telas vista Já tem combo de whisky no sneak e rachixe É festinha então mete marcha Hoje hoje em pó que é na Ceilândia City Tome tu só bota a mina levada Que nos bailão nóis é sempre para vip Quem tá de fora não entende nada Tice Vic Black, arrastamos as bandidas Somos jogado o cara e aquele não é pedido Hoje elas querem mais, meu bem por favor insista Que o Fael ele é destaque nas quebradas de Brasília Perdoa pe twin Fael ele é destaque nas terem com sua doença Que te senta pro pai e m300 Um, 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 um